sobre o mercado de trabalho para você. Sabe um dos setores que mais cresceu em 2020? Foi o de montagem e de fabricação de móveis planejados. Quem trabalha com isso teve um crescimento de até 50% nos atendimentos. Se a comparação for feita com o ano passado, uma oportunidade para quem busca uma profissão ou um negócio para investir, ser autônomo, por exemplo, ter a própria empresa já no ano que vem. Vamos dar uma olhada juntos? Mostra. Eles chegam e já vão com pressa atrás do serviço. Essa empresa de montadores de móveis tem um trabalho atrás do outro. O ritmo é frenético. O dono chega a ficar assustado. Hoje, pela demanda que a gente está atendendo, a gente atende muito online. Então, vamos dizer assim, trabalhava eu e minha esposa só e a gente teve que aumentar a demanda por causa da devida pandemia. O pessoal está mais em casa. Então, a nossa empresa cresceu. E vamos colocar assim uns 50%. A gente atendia, vamos dizer, quatro guarda-roupas. Hoje, com dez funcionários colocando tudo nesse foco, a gente está fazendo aí entre guarda-roupas novos uns cinco, seis por dia. E sabe o que ajudou a crescer? Mulheres na linha de montagem. Isso mesmo. O diferencial da firma. É mais mulher que fica em casa. Então, eles estão preferindo um atendimento feminino. Porque é estranho, querendo ou não, chegar um homem e só ter uma mulher na casa. Então, as mulheres estão preferindo esse atendimento feminino. Elas se sentem mais à vontade com a gente. Não tem jeito. Quando a gente pensa num ano de pandemia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é foi uma crise geral para todo mundo. Mas não é bem assim. Quer ver? Aqui, a empresa do Antônio está instalando um painel diferente. Aqui vai ter uma televisão, aquele monte de coisa. Eu vou usar esse painel para servir de quadro para nós. Os dois setores que mais cresceram, segundo uma pesquisa da Fê Comércio, foram o setor supermercadista, mais de 6%, e esse setor de pequenas construções, móveis, instalação e até decoração, que cresceu quase 6%. E dá para ver. Olha só, o serviço não para. Seu Antônio teve que contratar mais três funcionários. E para ele, o 2020, que começou mal, foi surpreendente. Nos primeiros 15 dias foi terrível, porque tudo parou, teve lockdown e nós ficamos muito preocupados. Após isso, veio um orçamento atrás do outro, seguido, e não parou mais. E nós temos trabalho até para final de fevereiro já. Tem saído todo tipo de orçamento. E a clientela só que fecha negócio. Desde um armarinho de banheiro, um armarinho, um lavabo, até alto padrão, até casas completas, apartamentos completos. Escritórios, nós fizemos vários escritórios porque precisou para eles poderem trabalhar em casa. Isso fez muita diferença, né? É, esse ano trouxe muita coisa ruim para a maioria, mas há quem olhe para o 2020 como uma agradável surpresa. É, aquela velha história, né? A gente sofreu, todo mundo sofreu de uma maneira geral, mas algumas oportunidades apareceram também em 2020 e estão aparecendo agora. Vamos conversar com o professor Daniel Poit, que está aqui para bater papo com a gente, o nosso economista de todas as horas. Professor, essas profissões que antes ficavam escondidas têm aparecido como solução, não é? Bom dia. Bom dia, Rivaroli, bom dia a todos. Sim, essas profissões, elas têm-se, assim, as oportunidades nesse segmento que você mostrou têm ampliado muito. É isso. Agora, o professor, para quem quer investir nessa área? O que a gente deve prestar atenção, sabe? Esse negócio de marido de aluguel, fazer pequenos serviços, o que se deve olhar? Bem, para quem quer entrar nesse segmento, a sugestão é procure se profissionalizar no sentido mais amplo do termo, que é estar treinado, capacitado, com as ferramentas e equipamentos adequados para prestar um bom serviço. Prestar um serviço de tal maneira que o cliente fique satisfeito a ponto de fazer a sua própria propaganda para todos os outros amigos e parentes. Essa propaganda boca a boca para esse tipo de serviço, ela é fundamental, professor? Sem dúvida, porque envolve também a questão de segurança. Nós vimos aí na reportagem, né? A moça dizendo que muitas famílias preferiram que a montagem dos seus móveis fossem feitas por mulheres. Por quê? Envolve uma questão de comodidade e também de segurança. Uma vez que, na grande maioria desses profissionais, eles entram na vida das pessoas, na casa das pessoas, têm acesso a intimidades e hábitos particulares de cada família. Então, a propaganda boca a boca é fundamental. Agora, professor, para quem vai investir em ter a própria empresa, vai ter que manjar de administração, né? Não adianta abrir a louca. Sem dúvida. Se não tiver gestão, principalmente gestão no relacionamento com os clientes e gestão financeira, que eu penso que são os dois pontos mais neurálgicos das pequenas empresas, se não tiver um foco nessas duas, nesses dois aspectos da gestão, vai ter dificuldades. Quando for começar, professor, lembrar o seguinte, não dá para começar já com 20 funcionários, né? É melhor começar pequeno e errar pequeno? Exatamente. Nós já falamos sobre isso em uma outra oportunidade, né, Rival? Olha, até nós dissemos, as grandes empresas que nós conhecemos começaram pequenas. Então, começar pequeno, aprender, consolidar o seu posicionamento em relação aos clientes, a região que estiver atendendo, ao mercado ou ao segmento. E aí, sim, na medida que surjam novas oportunidades, novos contratos, novos pedidos, vai ampliando o quadro de colaboradores e aí pode chegar a 20, a 200, enfim, o céu é o limite. Aí o céu é o limite. Professor Daniel Porto, muito obrigado pela companhia nesse ano de 2020. A gente volta a se falar em 2021. Feliz ano novo. Obrigado, um abraço. Obrigado.